Ming, o ladrão de almas. Conhecido como Oráculo das Peônias, Ming é um mistério para todos ao seu redor. Até hoje, ninguém em Shang'an conseguiu descobrir de onde ele veio. Tudo que se sabe é que ele tem um talento espantoso para prever o futuro. Mas a verdade é que ele busca vingança, e seu plano para conquistá-la está em andamento. Ming é um herói de suporte funcional, com bônus e efeitos negativos. Ao se aliar a um causador de dano instantâneo, ele pode ser extremamente eficiente nas lutas em equipe. Após ser traído e deixado à beira da morte, Ming fez um pacto com uma entidade misteriosa, que vive embaixo da Terra. Esse acordo deu a ele poder de prever o futuro usando trigramas. Ming ganha periodicamente um ataque básico melhorado, que causa dano mágico elevado, e cura ele e um colega de equipe vinculado. Sempre que fica disponível, Ming pode usar este ataque em monstros e tropas para se curar um pouco. Ming tem três trigramas principais, que ele usa no campo de batalha. O primeiro é a sua habilidade principal, na qual ele usa uma corrente de alma para se vincular a um inimigo ou colega de equipe. Se ele se vincula a um colega, ele melhora vários de seus atributos básicos. Se ele se vincula a um inimigo, reduz o dano causado por ele e causa dano ao longo do tempo. Outros inimigos que tocarem na corrente também receberão dano. E Ming ganha um bônus de velocidade de movimento, enquanto a corrente estiver ativa. A corrente de alma seleciona automaticamente um alvo ao alcance, o que significa que ela pode ser usada para procurar inimigos nos arbustos. Ming usa o segundo trigrama para prever os pensamentos de colegas, de equipe e inimigos. Quando o artefato está vermelho, ele se encontra no estado ofensivo, no qual fortalece os ataques de colegas e enfraquece os de inimigos. Quando está amarelo, ele se encontra no estado defensivo, solidificando a defesa de colegas e rompendo a de inimigos. Ming precisa escolher alvos e mudar o estado do artefato, com base na situação do campo de batalha. Ao usar o terceiro trigrama, Ming muda o destino do alvo vinculado. Após canalizar brevemente, ele sacrifica um pouco da própria vida para causar dano real, ao inimigo vinculado, ou restaurar a mesma quantidade de vida ao colega de equipe vinculado. Mas ele não é nenhum mártir. A vida perdida é recuperada automaticamente, quando Ming sai de combate. A Suprema de Ming surte efeito mesmo se a corrente quebrar. Se ele estiver com pouca vida, mas não quiser retornar à base, ele pode usar a Suprema para restaurar a vida de um colega de equipe. Um gesto aparentemente altruísta, e se beneficiar do efeito secundário da habilidade, para se curar rapidamente também. Ming só pode aprender a habilidade 1 a princípio. E durante o início da partida, ele deve usar o bônus de dano da corrente vermelha para ajudar o atirador na fase de rotas. Após ganhar uma vantagem, ele pode continuar com o atirador para farmar ouro e SP, ou ajudar o caçador a invadir a selva inimiga. Ao desbloquear a Suprema no nível 4, Ming consegue proteger bem melhor seus colegas de equipe. Além de usar a corrente vermelha para ajudar colegas a causarem mais dano, ele também passa a precisar retornar bem menos à base, tendo mais tempo para ajudar colegas a limparem rotas e a subirem de nível. Com recursos extras obtidos por passar mais tempo em campo, ele pode ajudar a destruir as defesas inimigas. Ming não aguenta muito dano, então é melhor ele ficar atrás do atirador ou do caçador nas lutas em equipe. Quando o causador de dano estiver em uma boa posição, Ming pode usar a corrente vermelha para aumentar o dano que ele causa. Se o inimigo tentar eliminá-lo, ele pode usar a Suprema para a vida alta enquanto ajuda a enfrentar o agressor. Ao lutar contra causadores de dano com alta capacidade de sobrevivência, Ming pode usar a corrente amarela para reduzir as defesas deles e a sua Suprema para ajudar a finalizá-los. Mesmo se a luta em equipe não estiver indo bem, Ming pode usar as habilidades 1 e 2 para fugir. Se a vida de um inimigo que ousar o perseguir estiver baixa, ele pode usar a Suprema para enfrentá-lo. A boa sorte sucede o desastre. O desastre é inerente à boa sorte. As flores desabrocham, nutridas por subterfúgios. As flores desabrocham, nutridas por subterfúgios. As flores desabrocham, nutridas por subterfúgios.